Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quase para que você saibam. O restaurante do Heim do Miali, oi, vamos lá. Resumindo o que... sobre. Located in Lovington. Tafadhali, kama ujakuja Miali, ni wewe pekake ujakuja. Lakini, lazima ukuje, tupige ka drink hapa, tukule, tupraie. I'm telling you, the best nyama choma is found in Miali. And when you come to Miali, please ask them to give you their Miali special. Ni moja moto sana. And Miali tu, please uneza, come, utulie, privacy, nini, kila kitu, relax, kibos. Una chiki menye meja, mekaivi. Utakula nini, bro? Manze, ni kwa ni mekula. Niko fiti? Umekula? Ni mekula. Wende, umutu wa kwanza ashaka kwa hiyo kika, ajasema kito, nadaka kusosi. Yeah, manze, lakini, ni kwa ni mekula. Uli kumisosi? Yeah, ni kwa ni mekula. So, mjoni, po kusama ukweli, pia. Nifunusho si kwa kwa mlafi, manze. Bythe, ni kitu sanane, soka lunch, kame go through. Yeah, niko fiti. Manja, unajua wassei, wanangalia pali, hiyo jani imeanza, mekwa noma sana. Unajua wassei, unajua kituo, kuonko, kuonko, kuonko. Na wajui, okonko ni wawala. Hii story lianzia wapi? So, manze, mi last born kwa watu wa tatu, kumavijana wa tatu. Nimezaliwa, na, azini, melelewa na mama, any single parent, yani. Nato, yemuse, mamututu wa Hadidja. Napenda sana, madhangu, amelewa nunu wa tatu, ninyakiwa solo. So, jani yangu ilanzani kiwa njiri, likuwa napenda sana ngoma, yani, tu sana. Baso, unakuta, juu ya distance na nini, likuwa inakani, kama ayuwezi waka. So, manze, pale, nilikuwa nazaribu, kwa ndika ngoma, kwa ndika ngoma, pale, nilikuwa na support system, kidogo kidogo, mdama kakwa msiku. Alikuwa na iye, brain tumor. Brain tumor. E, hafusa, unajua niya, likuwa, zinkuetu, yani, siya tuna, misi na kazi, uja, any madhangu, ni wale, onasikaga otomatolo, kwa children's home. So, yani, misi naati, zile, zineza kumbiati, ankoyangu, fulani, antiangu, fulani, yonachekiswa, yendio, 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 alikuwa, stability yetu, yani. Ebu Ngoja Meja, unataka kusema, mother, alikuwa children's home. E, akachukuliwa na nyazangu, akamlea, vile nyazangu, vinyazangu, alipas, akakuzuko, juwako, amezaliwa uko. So, awezi sema, ukona, anko, pahali, ama, zi, minu, wangatuni, kusodo. Lakini, sajugoda, meni, bless, nuhai, fila, basani, nyemele, familia, wife. Semeando, makuzo. So, hata unaga makuzo nini, nituwe na mambro wako. Hata, hata sajinguine, naunaga sajinguine, mtuwa kipigiosi, mwonojwa vinyasokuwa zile, zati, ah, wanti angu, wana nisumbua. Ama, yaani, muishi gini ngekuwana. Nanti, wakukasumbua. Lakini, sana sana, niyo kitu niwai, time ya, December. Ochekele temuatu, ue, naga moshanga. Hatimaze tunanda hocha. E, unabakitume baki solo, yani. We, yukutumoshanga hukotu. Yo time to, hizo magiza andio, inaniwai. Wakirudi, indio unapatane nao. mbukatutuko. So, mi, kakazini yangu, ni mse, yani, ni kumiti, yani, wendio, familie yangu, ni kila mtu, yani. Waze. So, pale nyeri, unandika, andika mangoma, andika, andika mangoma, andika, andika mangoma. So, so, na kuambia, so, vinyamadhangu, alipitia, aposonzi, stability nation. Seka bidini anze ku, hasole butu zangu, unandika mangoma, hapa inakata. So, nikopale, geto nyeri, nikashika na namsiflani, hapa, yivaka nambia, jo, narumoro, sakuna town flani, in between nyeri, na nyuki, kuna katoka, nitu narumoro. Narumoro, nituwa. Nituwa narumoro. Kitoka, nini, kiganjo, kiganjo. Narumoro. Chaka, chaka narumoro. Ya kanambia, jo narumoro, Zile njugu, zakuchana ajaba. Zile njugu, wa znaga maganda zile. So, kambina, nitowa, tuwashike. Tuwashike. Tuwashike, mwona. Tuwapeleke njugu. Tuwaushike, nitowa. Pinka Tumblr. Ya manze. Leo ni Friday, di Tumblr kupanda? Hmm. Unacheiki? Zasa, mkatoka, mtani nyeri. Zasa, manze, atuna kapito. He he. Sasa, sasa, Here, Kwenakudaku, Zanjugu, gani na blot? Eu não sei quito falar mas, eu sei que o que você quer dizer, o que é isso agora? O que é isso? O que é isso? O que é o melhor pessoal? Eu vou falar sobre esse verso o verso que ele está dizendo, Mas esse vídeo faz uma coisa pra usar o futebol do curso Agora você pode me enviar a transformação Mas esse transformador tem uma demanda para ter trabalho Então eu vou colocar isso Então eu vou colocar vcd transforma na speaker Eu vou colocar os telefones Então eu vou colocar os telefones Sim, nós queremos colocar os telefones E aí, vamos lá, vamos lá. ou não, não há uma stagos. Há de vez que você não desempenhar a uma espécieida. Já aconteceu? Sim. Você pode mesmo poder colocar qualquer momento? Você pode colocar aqui dentro da estrada porque vocêTU fica em casa. Você pode ter medo de fazer? Sim. Por que você está fazendo isso? Porque aqui nossa saída, temos que jogar e fazer isso. Masse com o que você escolheu. Sabude o time keg kutoka 15 bob Kwa na keg ya 30 bob Wale wasa wanajua Keg najua mazee Nakumbuka time Otoya likuna ishi nini Outer Apo junction Kwa one bedroom yake Naka keg Sufuri ambili Big up my brother Sae elia meumoka Kuna place ngini likuaka place ya keg Tunaenda na hee pale Tuna buy keg Tunamwaga kwa ndo tunomgeza neskapi Inafura Kato hizo vako Unacheki Soma nze Apo hivyo tukapata Hakuna keja filani Sufuri tatu Kapa cha keja sufuri tatu Ujoko nikia yani ni place playing Tukapata keja filani Lakini sasa Atuna ganja kutuafuta kupigilia zile ya makoto nzile So yo first night hivyo angori Hivyo kipigwa na upepu Ndokoso baumuna jwata Naroboro yikuchili ya mambo kenya Hivyo upepu inayinge katika tiambawi Napiga firimbi Kato prrrr Yani ni dingere Hivyo Ndokopata 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 Sama kutoka hapo Mbiasha rika anguka Sama u Molecular stock Seja que nós estamos fazendo uma benda para o poste, mas eu vou estar fazendo uma benda para o poste, mas eu vou falar com ela. Você pode falar assim, eu agora vou falar de uma benda para o poste. Ata moja Asa inabidi jote na Uwamki usikuwa ake Mwendei o moja Mupatei o ruabe Mupatei o ruabe ukopoa Jotei Nyeri ni place kuna food mob So nipuana ruabe Uko fit Tatibo mekula fit Yata ambao mekula fit Sa hii nyeri unaisi wapita Niko geto Uko geto tu majego Eee maze So atanishiba ndika poste ajua Siku anajua ningei Pata rana nae We umenda kweka poste ajua kare na kama Sana kuja show We uko nyeri Sasa wewe ni kwekatuma Kwe shows Friday Unodua Sanitrize vuda Eee 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 Yani we ni mutuliwekati Ima poste ajua Na ujui ya kati Itikumonju utawa emite Eee maze Nishemi metota na ini Nishemi metota keji Yakifanyagazile Mujana Tugutuke Eee 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 Backstage lifigua na mabounsa hapo Tuko keze Keze Unitu wambia Ashli Hachua hapo matani Lakini neelea wanelea wanozopia Kazinginwa hee Makelelea ma upcoming Zuzwa mili kwa tu upcoming Eee Alakizo si kulazimu utembe na cd Shwe kito kia tu Ushe nirealizata Ata sewuki ya castage hapo Useme Ma upcoming nakuja hapo Utajama lwa Bas ma upcoming Tunaanza na ma upcoming Eee Ujuhiku na metoka Kwa na cd Nili kwa gwa Utajama lwa mingine ndi hui hapa Alisikia unakama Kasema Ikiwa na poche Eee 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 Alakini Muuu respect Jani ya kila mse Ujuhu jani Nufanagukue Wewe Kwa na 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 kwa Obrigado Mas, então, eu tenho um telefone para a Kwanza que estava com 11h10, porque ele estava bem bem, mas ele não conseguia fazer isso. Porque ele estava fazendo isso. Mas ele estava fazendo isso. Mas ele estava fazendo isso. Porque ele estava fazendo isso. Porque ele estava fazendo isso. a gente se lembra da gente a gente que veja, né? » pessoal… depois eu acho que fizemos esse museu o que nós... ele era… ele era um amigo ele era um amigo que ele era mais householder você o que era um amigo? Ele era uma família que ele era uma sociedade porque ele era um amigo O que é isso? um Mas o literário está em meio, então minha mãe é o pastor. Brincelizava com gente, olha de luz, olha a gente já está aqui. Então o pastor não começou. Eu estou me deixando comprar isso. Eles fazem o primeiro dia uma semana que era a segunda semana, mas o de volta a segunda semana. Então ela não é o final de tudo. E também, durante a semana que o pastor? Ou falou que ele começou? Quem jogou? E o bairro e quem não sabe. Mas elas não sabem. Mas elas não sabem. Mas elas não sabem. Sem o bairro vem, como eu já fizemos... Sim, eles sabem. Estamos ajudando. E eles não sabem. Eles não sabem. Eles estão ajudando. Então eles precisam deойти a um bairro. Eles não sabem. Não é assim? Eu sou a pergunta. Eu sou a presente. Eu sou o resultado. Depois de agradecer. Mas eu vou fazer a TV ideia. Mas eu fizemos um trabalho. Mas eu fastidura aqui. Eu falei o melhor um trabalho pra falar. Eu falei que eu tenho ruim. Um trabalho pra ouvir o trabalho correquewriter. Cara, tem um trabalho. Eu fizemos essas coisas. Eu fizemos com algo que eu fizemos. Mas não é bom, mas pre수e. Mas os meus irmãos também estão amando. Nós não pedimos para fazer isso. Nós pedimos! Nós temos também de cuidar do prazer, mas não temos aqui. Não temos aqui. Não temos que cuidar de tudo. E então, eu quero dizer que se não se não gostou. Nós temos aqui hoje. Não gostardecim, porque não estamos ouvindo. que sim. Um exemplo, compano, trabalha deida, colar tv... É claro que você está na Coucha. a ver que não é o colar tv. Agora, eu falo? Mas eu falo assim. Eu falo assim como um escudo. Os Estados Unidos já falo na livro dos escudos. Mas a seguir entre nós temos que se encontrar em IMAX. É mesmo, se lese a gente tem que encontrar, mas não pode ter sido o fato da coisa, mas não tem que ter sido. Então, temos três meses, e não se passei. Então, saíram, pra eu morrer. Mas lhe encontrei a casa, ela escreveu, mas ela vai secionar e não piora. Ela vai se Gosh, ela vai se começar. E aí ela vai se apriu aonde. E para isso, ela vai se apriu para um número de números. Mas ela vai se mostrar como ela abre isso sobre isso. Ela vai se manifestar. uma pesquisa quebrou esse. Já usava. Já usava a afibida? Não era a profissão. Mas fica com o estilo. Estava olhando. Estava olhando Markar. Estava olhando com esses filhos. Estava olhando aqui. Então ele vai ver o que ele faz ele. Ele vai dizer que ele vai dar um risco, o que ele vai dar uma coisa comido de bom, Ele aceitava muito. Mas ele teve muito eu. Ele teve um pouco saqueci a perfeita. Ele teve um medir. Ele teve um o que eu comando hoje. Um, ele fez um shopping. Assinante você mesmo. Ele teria uma opção de 5k. Ele teve um prazer em esse episódio. Ele seria muito bem. Ele seria muito bem de mim. Sim, 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 sim. Você sabe que nós temos uma palavra prazer, nós somos um um homem, não somos um homem, não somos um homem, um homem, é um homem. Clemo, salute, meu irmão. Sim, eu sou. O que é que você quer? Você quer dizer que você está em junta? Eu sou. Eu estou na sessão de fazer uma coisa para fazer um pizza. Eu estou na sessão de fazer um pizza. Paz, eu estou na sessão de fazer uma coisa para fazer um pizza. Eu estou na sessão de fazer um vídeo, então eu sou um vídeo que eu estou em casa, mas eu estou em casa. Eu sou eu disse que pra gente Klemon ficaria com ele, e ele me perguntava que eu quê? É assim que eu sou eu vou pagar por mim. Então eu gostava que era mais que ele era mais que ele estava, mas eu estava ficando, E agora eu não estava ficando bem, eu estava ficando! Eu gostava que ele estava ficando... Pronto! Mas... Um... Umu avance... Umu avance... Aplanta... Você vai... Você vai dizer, portanto, ela me faz o bem. Boa! Ele vai diria como..." Eu tô linda. Ele vem com o bestaço. Um... Você vai唱 ser fãmos. Você vai ler uma rengua... Você vai ler uma rengua para três anos. Você vai ler uma rengua para três anos, vai ler outra rengua para três anos. Una ojo com uma rengua. Ele vai ter maisry como você vai ler um ojo. É, umanze. Então, eu sei se tinha... Então, depois de novo, já está recolhido o jana que o Lien Daji. Você já está recolhido quando riquei. O historialismo está no Lien Daji. O Jana que o Lien Daji. Você já está recolhido quando você está para o Lien Daji. Sim, você está a recolhido. O Jana que o Lien Daji é. Então, você está a recolhido? Eu estou a recolhido. Agora, seis minutos de novo, meus amigos. Nessem, eu estou a recolhido. Eu estou a recolhido, mas eu não estou a recolhido. Bebe, bebe, bebe. Kujichanganya, kujikanganya. Kuali jana nini nini lifanya. Izi madent kulini lipigua nganya. Sina memori, mazee sina clue. Na kutanim esota kwa mesa tu ni mablu. Yeah, mazee. Kuali jana kulienda. Ienda aje. Na janita nzi hapo bro. Nzi hapo. Mazee, sasa nilio masibu zinakuja. Tunataka meja, tunataka meja, tunataka meja. Yeah, pano. Shakoza nilibuiu ambaya. Bupo ndaku wambri. Tasa Buda umetua ngoma kubwa na show ya kwanza unabuiwa Buna, sisa unijua sisa ilikuwa nini? Ilikuwa show flani Nizase ma ilikuwa show ya baké Ya drink flani Sprite Najua? Yes Obey your thirst Eee manze na big up tuahase ujua kwe give up on mi Kusabuna ujua anga sema tu e ujama apa Uwe unachoma Unachoma So manze palivo manze DJ John Joe ameni hype Sono kutoahase wata kutuzatu ubaake Lakini nikamo wa mefosua entertainment Mas hoje temos que irmos veer que agora puse o meu senhor, mas depois derrubar o seu nome, o senhor que não tem problema paraねぇ pessoas! Eu gostei agora! Eu gostei de agradecer, por que é isso? Por que é assim? Veja pela sua vida! Quando você pode dirá que também tem um boba de pares? Ele poderá comer a fome aqui! Aí eu falo, Na tela, o remédia do ponto que só tenta dar de fazer uma forma de fazer Apoio, que as pessoas não eram menclaram P印 nas ilhas casas com o insiders Eles não eram menclaram Então, o pudim do coisa que era fazer O postele uma forma de fazer O postele de fazer Eu não inventaria E eu nãoY kum india Por favor, as pessoas que foram achar Apoio como atingiram O posteleiro do posteleiro Por favor, não se envolveram Fazendo essa coisa Os posteleiros Por favor, não se envolveram O posteleiro É o fato da guerra O curso de fazer para mim 200 já vai ter camps. Quando eu acho que ela confusa com o錢ário na cadeira deantly. Mas eh? Deleu-dean alguma coisa? Measgo assim com as coisas. isso, talvez eu falo de um filho da juan, talvez eu falo de um filho da juan. O que você não sabe, talvez eu falo de um filho da juan, não falo de um filho. Mas eu disse assim, você está aqui, eu sou eu, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Quando eu falo de um exame, eu falo de um trabalho na minha entrevista, mas depois vocês viram na porra de um trabalho, vocês estão me achando que vocês não estão me achando tudo, mas não estão a fazer tudo agora, não estão a fazer tudo, Você é o melhor. Nibiashara, niusani, nini. Unangaliaga mazei. Will I ever make it? Yes, you will make it. It all takes time. It all takes focus. And it all takes hard work, bro. Sino? Mazesho yako ya kwanza ene sasa ukajua. Sasa nikundania job. Ilikuwa gana? Sasa nikupati story. Unam a story? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que vocêfreu? O que vocêfreu? Sim, é isso aí. Então eu falei que eu falo? Eu falei que eu falo agora, mas eu falo. Eu falo agora, mas eu falo até bem. Mas eu falo até bem bem. Muito bem. Eu falo até bem bem bem. Eu falo até bem. Eu falo até bem. Eu falo até bem. Ah, sanitize, sanitize, sanitize. E, o atu wa maroo servi. E, bro. E, so unacheke? E, niko me fica api? Please, yes. Umi tanganya. E, uda kunjua nilio? Apana zi, nini, nini. E, machuzi ya simba. Barinho, jo, minuto. Uliko, please, pali sasa maze, nilikuuliza maze. Sasa bada ya barua. O, barua, so nike ndika barua. O, ya, ya, so nike ndika barua. Ili come from here, yani kunipigia masimu kutaka ganji. Nikapati yu idea, ya. Nikajua sana sana wala utu wamekujanerubi by bus. Koza usu wamekujanerubi by bus, mungu kwa ni muatambua sana. Wajuanajwaga suwa, hukunako kwa mechanga mkambaya. So, anyway, uki kujaga by bus, unajaga familiyako nyuma. Na wanajwagu kena Nairobi, ukona ganji. Sinona, so lazima, yu, izo masimuza, hapa na pale, but, anyway, hapa nulipatua idea. So, ni kandika, verse 1, silikuwa ni mini, me muandikia barua. Niwe, yu, na umu na muandikia la, verse 2, anajibu. Yu, ngoma, ikakuama. Ikakuama, mizimobu. Asaka, yu mwako, zileza, eh, unani, gunani, pre-lease ngoma. Sasa, zile, anago through folder, akapato yu, ngoma, haijaisha. Tukana ambia, maliza ingoma. Lakini, Mr. Kiva 3, ikuwete na barua. Sana, imekuama. Kile mwame, kutanda, next day, amekutabado, sija record, akifunga studio, haka nyambia aze, jioni, haka nambia tu, suu, pige simu, na hakaishia. Nika sema, diyo hiyo. No, manze, ni kapatakio hidi asiyo. Vutu zine ngana tu hivu. Bongo la biyashara, tumerecord. Najua, imekuama, atuna koras. Manze, mesikia, unajua, unajua, kalifu, unakaribu, unakikomba. Soke, unakikomba, sele beli, mifunguliwa, unajua, uvagamba, kazi, le, mabraza, 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 wanaimba, imba, saa, wanaimba, ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo, tunazi, usatua, msini, ni ya leo, baum, 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 naimpiga sindiri, akotu, ni ya leo, asa, jokakua, ah, manze, jingoma, ni abo, tu biyashara, su-seme, ni ya leo, su-chukutu, keapa, asiyo, kora, samanze, ni ya gigomba, mse, msote, Essa é uma palavra. É uma palavra que eu tenho. 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 É uma palavra. Uma palavra que eu tenho. Nós temos que fazer isso. Para o tempo, a gente não está dizendo agora. Eu tenho que fazer isso. Sasa hii safari wata nijishikilie Ni either nijishikilie job Ama niludinieri Ok Bahati nilikuwa nimeshika Kwa ground So unakutu wasuwa kampo Waliku wasuwa kampo Wana kwa ganamimi mba Na wasiwa Kwa street So unigepata show za kampo Lakini sasa malisiko Nilingia kabisa ni corporate Sabu chikisa So unachikisa ili take time Lakini inezasema Pia respect Kwa sabu Unasahizi Kwa sabu Kwa watu inge Wanoongia shengi na nini Ethical kujapu Utawa respect Uchungulufeme Kujapu Utawa respect Bani mii ni kianza Vile mina bonga Matisi Matisi Wano kwa metoka South Sea Sijui Unajua Wasewa What you do What you do Watu wawora Nasa unachiki Unangielewa Unangielewa Enakupata Zasa watu Zasa manzeu Ine Blacks Zasa mimi Mboge Yangu Ine Gama Fans Lain Lain Ku Behind the Respect Ucha Utawa Atu Wengi Kama Mimi Alafu Jamimi, mili kua mtu wa kwanza Kila mtu ungenotizamanele kua nasimaga Nimetoka umu Mili kua mtu wa kwanza, nimesema, nimetoka nyeri Nimetoka moshadha Alafu vile no ongea Siongeka watu wa wora Wede, man Hata wota, bada huku kwa wota Wawashafi, wali pita wota Waka vika kwa wora Bada huku kwa maja So, so unha kutamse Ana judge intelligence yangu na vile nabonga Na uji intelligence yangu Wimefika api Sao kipanda state hindi unajua Saani kifika pali hivo Nachafua, lakieto kichafua Unakuta, ukirudi, sete wata kuembrace sana But, hiyo li take time So, ni kaza kurealize kuna watu ingine Kwa industry, wali take time kunyelewa Ama, maybe Unanyelewa, ningerealize Just yotum sana, uvene unatitiuwa mbelea Wase, unanyelewa Lagi, soja mimi atoka geto So, minataka, minatiki survival So, mingozileza, ah Ataka, umsana, ame, ate kunigotea Usa, nipati ungangu zomi ninge Ninge, ninge mitini Anytime tunapiga show na wei Kuna vinyo umaliza show Ose maga, usiwai Sahau pali umetoka Usiangalia mali umetoka Angalia Usiangalia mali umetoka ukienda ambele No kifika mali unenda Usisahao mali umetoka Na kila siu kuwamimunezi mungu Mase Urateki Ebu nipati yola intena Usiwai? Usiangalia mali umetoka Ukiendele ambele No kifika mali unenda Usisahao mali umetoka Na usisahao kuwamimunezi mungu Kila siku Urateki Eh, ninoma Ninoma bro Mase imefika sasa Meja ni household name Uwedeoma bay Uwede Mombasa Uwede Turukana Uwede Lodwa Sahia kuna msania Natuangoma bila meja bro Unalipodonga piko labo bro Imajima zemi sidi Pishansedo Awasotu kiuliza Mini vibe Tunapenda tungoma Uwede wa ilipisha Apana Ah, minige kwa we Sasa labia ni anze saa hizi Lakini ase wote Nimefenya ngoma nao ni Unamambia tu ok saa Wacha tupige vibe Apana So, first of all Mika ba mfenya ngoma Nawe lazima Tukue na vibe Tukue na vibe Ala pia Ala pia ni kwa natawa Kutry different Kusabu nojiki Mimi Buda, corona imekupenda Corona imekupenda Apana Zii Wacha tuanze Utawe zana Alafu mkapiga na nani next Tukapiga na uchungulo family Uchungulo family Mpenzi mtazama aji Alafu gani Watoto na pombe Watoto na pombe na utile Mkapiga Wanani Wanani Na nani Bahati Bahati Mkapiga prakata na Mkapiga ingine na jovial Kalale na Kalale tena na Willis Buda, ii between Miezi sita wewe Umekuwa kuwa ngoma Kama kumi bro Paka watu unasema kama unataka hit sa ii Lazimu utafutemeja Ni bless you mtu manzo Ujospendi Ujua Ase wote wajakulipa Kwa sabu unatiki mimi Ata Willis Na hizo pesa zake zote Hapana Ujua unataka ambia mimi Mine yangalia gana Mini mse Napenda music na kuvibe Alafu najua nini nita game Umanyelewa So mine angalia the The end game Alafu ya nataka kudive Nataka kujusha watu diversity yangu Njumine za rapi any beat Lakini Sijay try Naneza afanya General tufa uti ya music But sijay try Netaka tuku Kufanya tu Wow Uli toka aje nini Calif Ndoka enda the council Lama the council Lilipanyika aje bro Nojua sasa Ukatoka calif Nini watu nasema Haa Meja menda kutana Nakina matra Kuale bababi Uyumisata wezaa na kweli Hapana manzee Kwaza first of all Mizzi yuko sana na klemo Joro wajui Atangu makama barblers Ni klemo Ntengene zaio baseline Motoko tembali Kianza utasikia klemo Watuasikiza lagi Fit Kianza So unakuta Ilifika mali kilimoka Kwa na interest Zingine Watuajui kilemo Yonafana Kwa na gavidi Yonafana Ile ni job Yonafana Alianza job Interest Zingine So unakuta Mimi Kwanza Cancel By the way Ilianza Out of Kwa kila studio Kuna hoga Nwumisata Mkali Lakini Sujia ni Nimbona Watuatayo Kumsikiza Kila studio Nwumisata Nisina Nkali Ama nirapa Nkali Natoku Kimsikia Ndede Ndede So unakuta Kwanza Kwanza Sasa Lilwena Katoga Nkali Ndede 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 E aí, kwa wama person ilipigia ilimbamba, a kaleta wasi e work with Red Republic. Kushika na manzee saa, ojo asa wana-expecting, wana-expecting record leo to release ngoma kesho. Ojo emuwa si work yo. As in, supenda personal ilina penda kurekod ngoma mingi before ni release. Yani, kwa hizi kumi, natukua moza. Basi, pendi, atingomi meshika leo, atika mi mata kushika na kibia studio. Tosa, lakini, hawa kono mentality. Kono mentality aturekod leo to release next week. Eli kwa temi award kapia. So, tutulambe hii mwezi mzima ni kurekod, non-stop. So, imagine utu waleza tu kuondoka wenye. Tukabaki mimi, Cora, Jim Watt, na Matrax. Alo, say, Jim Watt, uta hindi, hali kwa narudifiti, lakini, hali kwa baro hindi wa naru-defeat, hali kwa naru-defeat. So, tukenda hivo. Tuli wadi cancel la akita ni wewe hindi ulianzata. He, nilifikira tu. Uka sema the cancel. The cancel, lakini, inaga mininyoote atisadu wa zile, ati K, ni nini, A, 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 Imagine o Tumbal ali.. ...he bui shikwe nye uoi Chicago ukilijibu iswani. ...nashikanga apa joe. But.. ...Tumbal ali nzagana.. Imagine boy fulani, alifana video fulani, ...awase yotu mami, Sikuwa nime realize mimo enyewe nashikanga Tumblr.. Sehe mimi kanza kutembea, atimeza in every video? In every video.. ...in every video chani kwa vinyi ilianza. Sino akutamaze... ...unakutua location ya video ikua apa. ...unojo atufikiragaya labda watu mkwa video muna juana. E agora, ninguém sabe qiremos que eu estou vendo que isso é importante, porque é isso que eu estou agradecendo nos comentários, mas que eu não estou assistindo a qualquer coisa. Porque é, eu não estou assistindo, mas acho que eu sou同じ, use a drink e a bogeia para você twitter. Quando eu não estou vendo, não estou assistindo mais, ela está assistindo o significativo. Está muito bom. Mas quando vocês estão molhando, o que estão fazendo, ele vai ter feito um trabalho que seja feito, mas eles vão ter feito uma sação Eu quero que ela escreveu aqui. Eu quero que eu peguei aqui. Eu quero que vocês peguei aqui. Mas eu peguei aqui por cima também. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui também. Eu peguei aqui também. Eu peguei aqui também. No baleiro. A família para isso? Eu gosto de pegar. Eu tenho que fazer o balance. Eu tenho que ir para a casa. que a gente trabalha em isso que é muito grande. O que significa? A se ele? 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 Ajejui Mas eu não aprendi para o amor realistico Realistic na vida é a família A wife A wife A mãe 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 Eu não me ар natura Deu Os meus fil Daddy Os meus filhos 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 Nós otimens weil Aosis Mas, primeiro, a gente saивa e diziale, mas, a gente vive aqui me esposa. A gente vive aqui. Mas eles vivem aqui. Elas não são comorrelas. Elas são para o que me escolheram. Eu escrevi a personagens para mimar e quando ele quer... para mimar... Apenas que você tenhavido um tempo. Além do que você pode ter conhecido. E aí, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Eu não sei nem que quemO da Inscreva-se, mas eu não sei que não Snow, mas eu continuo a mecagaria mas como eu a fazer aqui e pensar em mim que a gente consegue fazer isso todos nós. Hoje eu sei que a gente pode fazer o primeiro passo, eu não sei que ela não vai fazer isso. Hoje eu não sei que ela é qualquer forma porque ela não tem que fazer em mim a mãe, mas ela pode fazer isso. Eu não sei que eu vou fazer isso mesmo, mas eu não sei que eu fazer isso mesmo. Over 4,000 people watching, bro. Ii, o sasano, unajua, major is major. Major is major. Wata, let me give a big shout out to a few guys hapa. A quick shout out to Simon Masha Kalama. Thank you so much. Mary Mukami, Muhammad Abdi. Na unakanzo, kenzo matata. Kenzo matata, maze. Kenzo, unakanzo, 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 unakanzo. Robert Mungai, Dominic Gakure, Roslyn Ayuaya, Finn International, Maurice Littiema, live. Bazu gangwa kwa hapa, leni njoroge, alafu timzima, maze. Si, he, alafu sasa ikitu ndi ufanyika hapa, mazata sasa uwezi so. Check it, bro. Check it. Zinedateke. Zinedateke, maze, paka. Zinedateke, vibasa. Mazze, oji nijazie tambla, maze. Kwanza, kwanza unajua nidambi, maze, kidraevo. Itasini. Itamula ifa iku kukab. Haifu kudrae. Watatunipige ma shout out kwanza pale, maze. Lewis Mungai, Casper Mukalo, George Musia, Kelvin, maze. Kila mutu tu anasemba tu king tambla mwenyewe. Over 4,000 people, maze. Loving you guys, loving you, loving you guys. I want to just request you to go and subscribe, subscribe to Jalangu TV so that we can be able to have amazing, amazing guests like media. Mazze, li chukwa time, kabla tu anasemba mama, maze, mrembo vuda. So, unajua first of all, unajua ni kwa ona historia kudeji. Ukuna picha mama, ukuna picha wife. Ikua hapo ingea kwa hijia naniwa kiwa kwa gari kuna picha ingine, hamepiga hapo selfie moja muenda. So, as in, unajua 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 na juzi. Ne. Unajua 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 mwema mutaachana. Hmm. Mutaachana. Nag動 samo. Unaacheka agatu? Unaacheka agatu. Kwa sababu, ni hata tuliko nama celebration anniversary to two Jews. One year? Two years. Two years? Mkiwa na mama. Yeah. Wow. Na hindi amehold familia kabisa? Amehold familia, mazee, azini mtu mfiti. I want to keep in check. Hangi kwa hapa mazee unge mwambia aje? E, mazee. Zasema... First of all, yaani... Ejo... Yeni advice mpoa sana. Advice mpoa. Anaprenda sana. Namibu ambika viloni keep in check. Namibu ambika. Kama bebe ni meja. Akianza hiyo unajua ni kuna oma. So... Lazima ni kumbushenya chopala. Hiyo umeja yako toa huko. Pale kwa mlagu. Na mazee, nimikotua hapo mazee. Na hiyo umekuja uko matope mba. Haa, pana, pana. Kitu moja watu kikidamini mtu mlevi, mazee. Au kwa ni mlevi? Apana, apana. Jusisi kwa mlevi na ni kwa familia. Hato waifazi kubali. So nizasema... Napia kitu moja ni ndiza big up. Alifanya ni kakua prayerful person. Ni kakua prayerful person. Nizasema hiyo side. Tambla angu ikotu sao. And I wish nige eza kumensyon watu wanatujazi ya hii tambla lakini ni sao. Lakini alovi ikotupo. Alovi ni mse mfiti. So nizasema unacheki... Nizasema nimekua prayerful. Nginga kwa YouTube lazima inangeletu maangoma. Soma kutama mazee... Lazima watu ketu wonema salmon. So nizasema hiyo patu nizasema big up. Na mpena sana matu. Unacheki pale. Watu wangu... Anaweza awezi. Anaweza awezi. Niambie tuwapo kama anaweza ama hawezi. Hey! Hey! Buda huyo de waifu okuonku omejewe. Mazahiji na okuonku elitoka gawapi? Lipona jama ni itu Eriko. Natu lipotele ana zuele ndaga api. Nikosoma na ee. Eriko? E alikuwa itu Eriko. Unisoma na ee nyeri? Haa nikosoma na rumoro boys. Na rumoro boys. Zue shuletu ni hile lazima... Nii. Zile mko kwa bash. Halapa watu zafuri za high school. Ati you know me a ingeto aliance GU. Yo. Mungu nafiko ono na rumoro lazima, eee. Wee. Koko ni wapi. Ni Kenya. Mini likwa nyango maboi. Aha! He. He. Sae seni awasi. Narumoro. Kili maru na checka nyango maboi. Anisau. Apana lakutu wa ni konbine. E watu wanasemali. Anaweza, 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 anaweza. Anaweza. E aí Você fica com o melhor, que você fica com o corpo. É isso aí. Você tem o melhor. Você fica com o corpo Erika, que você está aqui em algum lugar e поговорia com o corpo. Então você está com alguém. Você sabe que você fica com quem você é um bom click, você sente que ele acha que você está no papel de papel. Você sente que você está comendo muito bem. Sim, sim, sim. Você já sabe o quê? Você já sabe o quê? Você já sabe. Eu sou uma mãe de mim, meu irmão está me mandando em casa, ela me senta para o que, ela me senta para ir para a escola. Mas eu estou com todas as vezes, ela está em casa, ela está em casa. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu sou uma mãe de joice, que ela está na casa, ela está na casa. Eu estou fazendo isso você. e rio hindi nessa carreira em casa o que o homem não recebeu quem recebeu quão e não sei que ele estava estará fazendo muitas vezes mas por trás do mundo mas ele estava suposto mas ele estava no entorno porque ele estava no entorno ele estava dormindo mas ele estava em casa mas ela estava Chadia Rados. Ainda com as minhas hairs. Mas elas inspiraárias. Eles decidiram se queues adultus. Mas, já estão estudantes em uma das pessoas contém que as pessoas estão jogadas. Apenas tal Rhode Island work a total com como studies work. A grande abração para o Trippigo Tours. Obrigado por virar este show. Trippigo Tours tem esse tremendo, tremendo. Out of this weekend to Nanyuki. Definitivamente, quando você fala sobre Nanyuki, um dos mais incríveis, incríveis lugares. Karibu na Naromoru huko, is a place called Mayan. One of the best, best deals you can ever think of. Trippigo have an amazing offer. Kama huko me book, bus next weekend. It's a weekend getaway. So Friday, Saturday, you drive back on Sunday. This is the amazing Mayan. Wow, the amazing villas, amazing place. Please, make sure that you call Trippigo on 0721-517-130. So that you can book your trip to Naromoru. And definitely, Trippigo will always give you the best deals. Whether you're going to Mombasa, Masaimara, Viani, Watamu. Tembea Kenya, tembea na Trippigo. I'm talking about kutembea na mahasole za hapa na pale. Jay, unatapta kazi. Are you looking for jobo? Yani umekapali. Amu unatapta mtu, unatapta kazi. The one place that you need to be is on Ajira. Ajira Chap Chap. Ajira Chap Chap is this amazing app that is out there now as we speak. Kamu unatapta kazi, unatapta mtu, nini, nini. Wewe weka tu kazi. Oh, okay. Wacha hizo. Pole, pole, pole. Ah, tambla, tambla. Ito? Unatapta kazi lakini. So, Ajira, usikai tuju ya mawe, hati unatapta job, Masaimara. Make sure, Masaimara, unatapta kazi. Make sure, Una come through. Unachukua nini yako. Unamake sure, unachukua job yako. Unatapta job yako pale ndani Ajira. Pale ndani Ajira, kuna mawelda, kuna maplamba, kuna maelectricians, kuna mahouse manager, amokipenda kina anti, mamboch, nini, kila mtu. Watch this video, please. Dani Ajira. Bunu meka hapo, unkama juala imekujwa kunjwa. Sile Masida nimekua naso na house girl wangu. Aa, kwa mwesi moja na kongeo nimabadilisa wataki. Agnes alikuja na mimba na siku ujua. Haa, nyangweso na hae, alichapa mtoto na nyawunyo. Maa, yo, mayo, mayo, mayo. Puri di nae, amehiba pesa yangu. Amebebwa leo na afana. Awasichana unachukua kwa bureau. Ni riski sana. Mimi nimekua na house help wangu for two years sasa. Akona certificates, akona good conduct, na atujesumbwa na hata siku moja. Maie, kwaani wewe uliwatua wapi hawa? Download Ajira Chup Chup wa simu. Hapo wameja wengi kabisa. Na siyo watu wakusumbua, ni watu professional sana. Ajira Chup Chup for Employers and Employees is free for a limited period. Download and hire or get hired instantly. From house girls... This is what we call Ajira Chup Chup. Ingia pale ndani, tafta mtu natafuta. Ama wewe mwenyewe, kila mtu mwenye anatafta, mtu mwenye anatafta job, anatafta watu ndani Ajira. Make sure that you download the Ajira app. Download the Ajira app. Kazi kwetu, secure for all. Ajira Chup Chup. Download it today. Angalia ni job gani zinatafutua pale. Na mtu wakitafta mtu mwenye anataka kumpanya job. Wewe pio tapata job yako. Pale ndani Ajira. And now, the big one. I have 10,000 to give you. I have 10,000 Kenya shillings to give you. All I need you to do is to download the Zenka app. Zenka, number one. You have 60 days to repay your loan. 60 days to repay your loan. Na even after iyo 60 days, kama bado wauna kakitu ya kulipa iyo loan, unajua ma app zingine wanakuambia gazile za wewe lipa, lipa, lipa. So in 60 days, if you have not, you still don't have money to pay your loan, Zenka wanakuambia unaeza extend yo loan yako. Alafu norma ile tamu ni, kama limit yako tuseme ni 10,000, na ulikume borrow 3,000. Ulikume chukua loan ya tao 3. Ulikume chukua loan ya tao 3. Kila mutu na kuna zingine saba zimebaki, Zenka wanakupate ya chance ya kutop up. How do you get this 10,000? All I want you to do is to download the Zenka app and invite, invite, vuta mabiste. Unachekive nyo posta inasema, vuta, 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 vuta mabiste. Call in your friends, everyone. Kila mutu ndani ya Zenka so that you get a chance to be there. Register, invite, borrow, repay. The person who invites the most people, nita kwa napewa jina na the team from Zenka and I will be giving you 10,000 Kenya shillings. Zenka, introducing balance in your financial life. Make sure una download Zenka, una download, una invite mabiste wako, wote, wote, wote ndani, wako ndani ya Zenka. As we immediately finish up, I want to give a big shout out to my amazing team from Divine Collection. Thank you so much for dressing me up and making sure that even Buddha nataka kupeleka Divine maze. Wakupige look moja muenda. Miisana za kuambia kwanza. Wakupige simu. Nini zina kuambia minapelka? Wata kuambia. Eee. Eee. Aaaa. Mhmm. Tawa, size yako. Size yangu. Hando, hando, hando li nidress bwede kwa nini kalale. Kalale? Eee, ilikuwa Divine. Uhum. Yeah, iyo. Look mzema. Iyo, ni, ilikuwa nini, iyo kotia blue. Uhum. Na iyo shati. Eee. Hando, hando, opigia Divine, niniwambie meja, mesema muaumu sota. Eee, wamezo wa ni sota. Eee. Masaize ya meja, hiko inapatikana, lakini tunaiwakia, unajwa meja ni mbigi, meja ni bazuu. So, call out 07251 2710. Make sure that you dress up unamazingly. Meja, mazee, thank you, sana, kukam through. Ah, sante. Ah, sante, sana, mazo, mekam through. Na ubo, yuangu pia likuwa mekamna kagifti yake kidogo. Mazee, umefika place kutoka nyeri paka unachoro wa squeezy. Ah, ya, 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 ya. E, butu cheki, mazee. Ali kamu wa se waone. Eee, mazee. O kuonko. Laka nimemeza viazi, lakini nisa. Umemeza viazi. Umemeza viazi. Lakini naka fiti, nikali sana. Inaka fiti. So, mazee, alia mekuletea hii. Alishukra sana. Asante, nikali sana. Waze, waze. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Asante, mazee. Mtu pati ya neni ya? Oh, 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 pole, pole, pole. Unyeri, mazee, na umajegumi. Kwa tukaka moshada, blano, juhi zivitu sielele. Eh, sese ulugu nataka kuibeba. Eee, nyekele hama. Mazee, kwa mafanswa kuna wambia aje, bro. Ah, mineza wambia, mazee. First of all, it's okay to be different, yani. Kukua different, beautiful, yani. Kusabu na kutoka upiwa, upiwa different, yani, ni unpopular. Ujana manisha nini. Mazee, mkuma abiste watano ni Friday, alafu mesema. Toto kakunyu, ya, mazee. Alafu yonu le msemojo mesema. Sukunyu. Unakuwa unpopular kuyo crew. Ama labda mwumenda activation. Eee, imefika junyu, tuwa mwenda kulala. Lakini, ati junyu, tuwa kunyo, kunule moja, mwenda kulala. Mwenda wusema, ah, wana kwa ga mjinga. Mwenda wusema, we kuwa mjinga, lakini, nipuwa kukua different, yani, juna. Life niyako pekeago. Wacha kufikia na bomb mentality. Alafu munguse ya makutumoja. Mia mzee, mia mpia, na mime pasuka, vali unile. Ile, ili. Ile, ili. Mia mzee, mia eme pasuka, na miampia. Zote ni? Mia. Vali unile, ili. Wazi, wazi. Vali unile, ili. Mwenda kukomba kulabo moja. E, nisawa, mazee. Kulabo moja, tuna boyu wangu fula. E. Udanipea? E, na, ehe. Udanipea? Nisawa. Nisawa. Natakatu useme hapa, bro. Natakatu useme hapa. E, ndakupea. Udanipea? E, ho, nisikatuwe, he, nani? E, ni boyu wangu, bado wako chini, mazee. Bado wako umajeri, sasa. Sa, mimi unotiki mimi, wasuwa naanza. Mupenda sana, wase, wanaga ustaya. Mbeki ebu kuja, bro. Ukijana naituwa Mbeki Mswaili. Oke. Ni mbad, ni mbad sana. E, 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 e. Jana kakona uoga, mazee. E, kuja hapa, kuja usumamena hapa, Mbeki. Sasa ubuwa naituwa Mbeki Mswaili. E, e. Na, is the next big thing. Ya, mazee. E. Mini, mini kuredi, mazee. Lakino, wache kwa mbopa. Wache kwa mbopa, mazee. Guys, let me introduce you guys to these guys. Kwa Mbeki Mswaili. Umse ama nifuwa taa. Kwa mbili na, na ushe. Two years, bro. Uwe mtuwa kona haja. Hakiniambia mazee, ye, ni mbae. First of all, nchiki, nchiki mtuwa nafuatilia kitu. Nchiki mtuwa kona haja na kitu. E, na, mineza mwambia, tu, yani, iyo tu, nchiki yonja. Yonja, atu, 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 uki, 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 ukiwa mfema, syani, njaisi. Kwa mtuwa na mtuwa na mtuwa kwa mzembe kwa lyrics. Ah, si mini, meja. So, nileo yu akili. Nishache ki watu wa mepotea na si mini na ni. Amini na ni, unanyelewa. Awako hapa, sayi. Tulikuwa ganao, tukipiga maraudi, lakini wako ujia mawe, sayi. Kwa sababu ne. So, hubo yu wangu wanaituwa Mbeki Mswaili. Kakuomba tu kolabo moja. Nisawa, mazee. Nisawa? Nisawa, walae. Sasa, timja last mazee, Mbeki atapigia kolabo moja, mbaya na meja. Walae. Sasa, yu ndi takuwa ngoma yawe ya kwanza. Inaituwa Nayo, Nayo. Awako, mazee. Ngoma inetuwa? O, yuko Nayo, ready. E, yuko ready, bro. Sasa, yu mbasi yako ilima. Ebu upiga kidogo wa tsikie. Nayo, nayo, kwa nayo, lewa kuna kulala, saba itapindika. Lewa kuna kulala, lazima pata chimbika. E, buda ni mbaya. Lakini watewoga. Watewoga, buda. Sawa. Sawa, enu chiketa mbla yako. Guys, that's what we had for you today. Watu ni mamalizeye. Miampia mimezeka na, miamzee, yani value ni ile ile. So, oni usidharawa mtu vila naka, vila nabonga. Mtu wa kiongea shengi, si mstupid, yani. Jua mtu usidharawa osoja, soja wageti, yani. Wita kumpigia honi, uko umemjamiya. Aneza kusaidia skuflani. So, eshimu kila mtu, na kila siku, manzee, uombe saaja, manzee. God above everything, manzee. Na nashkuru sana to menisaportuwa, miaka yote. God bless, shukra. Usiwaisahu? Ukena malu neenda. Ukena malu neenda usisaha, usangelea malu metoka, ukena mbele. Ukifika malu neenda, usisaha wa malu metoka, na kila siku, umbe mwenyezi mungu. Wow. Yeah, manzee. Guys, that is meja, 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 meja. And just like I said, meja is meja. Thank you so much, my brother. Shukra, manzee. Asante, bro. Shukra, manzee. Tutu Adija. Yeah, manzee. Asante, bro. Shukra. Sous-titrage ST' 501